O que é o mestre Rodrigo Tófolo? Eu sou o mestre Rodrigo Tófolo, da Orquestra Ouro Preto. É uma orquestra que se dedica, desde a sua fundação, a ser uma orquestra versátil. Versátil, fazendo experiências, lançando tendências, experimentando fusões, experimentando novidades. E esse encontro da orquestra com o do Desvio, para dar como produto esse disco, que é um disco que versa sobre os ritmos brasileiros. O Brasil que é formado por essa mistura, que historicamente vem sendo formada o povo brasileiro, ela vai estar reverberando na pintura, na arquitetura e na música. E a percussão é muito forte. Então a gente tem o prazer enorme de estar lançando um trabalho ousado, um trabalho novo, que faz a fusão da percussão brasileira com a orquestra de cordas. A gente tem a excelência e a versatilidade juntos num programa só. Os ritmos perpassam o nosso Brasil, as origens são várias, mas eles se encontram junto com a orquestra em arranjos belíssimos, que certamente vão emocionar e vão deixar muitos de vocês impressionados com esse novo trabalho da Orquestra do Preto, do Desvio, que é esse estudo sobre os ritmos brasileiros. E aí Obrigado.